Bom pessoal, vamos lá então continuar aqui em Assassin's Creed Valhalla. Temos aqui 4 pontos de habilidades para usarmos, que ainda não tinha reparado. O que é que podemos fazer aqui? Há caminho do lobo. Dano leve. Dano corpo a corpo. Ih maluco, isto tem uma árvore de habilidades incrivelmente extensa. Dano à distância, sim. Dano de aptidão. Não uso muitas aptidões, podia usar um pouquinho mais, mas para já, pelo menos ainda não foi necessário estar a usar. Está cá à distância fora, por que não? Temos ali aquela missão secundária daquele cara de otário, que tem problemas com os ratos. Ah, temos de rastrear uma missão, é verdade. A Galin, Liv e Birne. Vamos então agora... Mano, um bom jogo para ti, vou viciar. Estamos juntos, mano. Obrigado. Vamos agora escolher um. Bom, vamos aqui talvez com... Primeiro com o Galin. Investigar aqui a situação. Ah. Então por isso é que... Há pouco quando tínhamos estado aqui. Estás bem aí? Ah, quando tínhamos estado aqui. Entramos aqui e não conseguimos fazer nada, é por isso. Não estava ainda aqui o comércio estabelecido. Venha, veja o meu comércio. O que é que tens para mim? Bom... Bom descobrimento do Traidor. Estamos juntos. Vou ver o vídeo. Ok, estamos juntos, mano. Estão juntos. Stock de flechas, rações. Você estaria muito poderoso com isso. Vamos aqui equipamento. Arte de Predador. Mas isto é o que? Com duas mãos? Ou é só com uma? Isto é que eu gostava de saber. Arte da Morte. Lâmina Massiva. Lâmina Massiva. De vender. Deixem ver o que é que temos aqui. Runa do Rompante Pequena. Mais um de velocidade. Isto é tudo coisas. Não interessam-se. Isto é tudo lixo. É tudo itens que vamos apanhando e etc. Não servem para nada. Isto é mercadorias. Sorte sua, mas não do coelho. Abra com cuidado. Mercadorias. Eu acredito que isto seja lixo. Basicamente. Debrado. A madeira pode servir para alguma coisa. O lado dentro cheirá a vómito e a lecrim. Vamos vender isto. Isto deve ser tipo lixo. Isto deve ser tipo lixo. Isto deve ser tipo lixo. Vender todos. É isso. Vender todos. Ok. Ai. Ficamos com muito dinheiro. Isto pode ser muito útil. Runas. Runa mais ataque. Dando de espalho na cabeça. Resistência. Resistência leve. Isto é um bom look. Curação do assentamento. Cosméticos de pele. Isto é tipo tatuagens e etc. Deve ser se calhar. Isto é um pedaço muito bom. Eu fiquei mais interessado. Espera aí. Oh velhota. Espera aí só um pouquinho. Eu tenho que levar. So long. Deixa-me ver aqui só uma coisinha. Vamos ver aqui. Temos este martelo. O martelo. Tem 68 de ataque. Atordoamento. Precisão. A espada tinha 50. Se não estou em erro. Mas este martelo está no máximo. Este martelo está no máximo. Não sei. E o arco. Arco de caçador. Exatamente. O arco de perdador. Dá mais dano. Mas é um arco de duas mãos. Duas mãos. O que? Todos os arcos são de duas mãos. Queres disparar só com uma? Ah sim. Mas eu acho que gostei mais deste. Por quê? Era por causa da velocidade. Do atordoamento. E etc. Acho que foi por causa disso que eu escolhi manter aquele. Olá e bem-vindo. Deixa-me lá ver aí o teu arco velhota. Novamente. Sussurro da morte. Não é fraco. Já este. Velocidade. Sim. Este é um arco. Isto é muito lento. Despara a cabeça. É bastante bom. E o ataque também. Mas é muito lento. Não sei. Ataque. Ataque 57. 57 de ataque. Ataque esta. Lâmina massiva. 53 de crítico. 31 de atordoamento. Ah mas isto é com as duas mãos. Lá está. Duas mãos. Duas mãos não. Quero arma de uma só mão. Para poder usar o escudo. Esta é uma coisa muito boa. Esta adaga é muito fraca. Não temos muito dinheiro. Eu vou comprar aqui este arco. Excelente compra. Acabou de olhar. E depois logo vejo. Espera aí. A avalhota. Depois logo vejo. Vamos ver aqui o arco. Isto é o nosso arco. Isto é o poder comparar. Dá para comparar. Atordoamento tem menos. Despara a cabeça. Tem mais. É muito mais lento. Tem menos precisão. Mas também está no nível inferior. Não é? É mais pesado. Também. Aumenta a dano à distância ao acertar pontos fracos. Dispares na cabeça furtivos. Cria uma nuvem. Qualquer coisa. Ordenar por nível de melhoria. Não sei. Não sei. Porque o nosso arco é bastante. É muito mais veloz. É muito mais. Nós. Esperamos uma flecha. Uma seta. Muito mais rapidamente. E dá muito mais atordoamento. Apesar de. A luz para a cabeça ser inferior. Para já vou deixar estar como está. E ela tinha aqui umas runas. Deixa-me só ver as tuas runas velhota. Você olheia muito poderoso com isso. Runas de ataque. Ataque. Espar na cabeça. Resistência. Resistência leve. E tem runas de armadura. Resistência a acúmulo. Veneno. Resistência leve. E vou comprar aqui. E vou comprar aqui. Espar na cabeça. Vou também comprar. Por que não? Depois vê se esta aqui também. Não. Agora é que estou. Agora é que estou mesmo despachado. Agora deixa-me ver aqui. Ora onde é que nós temos aqui. E podemos colocar aqui runa. Runa de proteção. É isto. Aqui temos. Dando de espar na cabeça. E temos aqui. Runa. Onde é que estava a outra? Não. Não. E vai dar no mesmo. Podemos colocar aqui uma runa. Não. Não dá. Runas de armadura. Não dá. Dando de espar na cabeça. Dando de ataque. Já. Já temos aqui uma igualzinha. Enfim. Aqui também não temos mais nenhuma. Enfim. Está bom. Está bom. Está bom como está. Estás bem criança. Não dê para aí nenhum espasmo. Eita. A minha que me deu. Desculpa aí. Bom. Está. Eu vou só. Antes de ir para a missão. Só muito rapidamente. Vamos ver. Se dá para fazer alguma coisa ali em baixo. Porque ali em baixo. Ah. Há um tesouro lá em baixo. E antes não dava para abrir. Mas agora dá. Onde é que nós saímos deste sítio? Antes estava fechado. Agora acho que vai ser possível entrarmos ali. Como eu já disse. Estava fechado. Porque este sítio era um sítio de missão principal. Isso é que o jogo não devia de fazer. O jogo não devia mostrar-nos. O jogo não devia mostrar-nos. Por exemplo. Tesouros e etc. Que estão aqui escondidos. Só dá para serem alcançados. Quando nós fizéssemos certas missões. Não é? Porque eu vou estar aqui. Meia hora. Feito otário. A tentar apanhar uma coisa. Que só depois de eu fazer uma missão. É que vou conseguir apanhá-la. Enfim. Passámos aqui imenso tempo a tentar. Entrar aqui. Dentro daquela casa. E aqui nesta coisa. E nada. Não dava para entrar. Porque esta área estava bloqueada ainda. Vida a missão. Agora dá para fazer isto. O traitor deve ter exigido aqui. Com alguns mais. Ou indo para o reino da reino. A peste grana. Já tinha reparado na... No X pintado. E... Pensei. O que é que será isto? É uma pista. E... 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 O que é isso? Minério de ferro e couro Quase nem valia a pena vir aqui E é mais qualquer coisa para lá Eu vi também, aqui está As marcas Olha, olha, olha Uma chave I feel your army of cats Have a destiny unrealized You are a Freya Está uma mulher incrível, exatamente como você Vença disputas de repente para aumentar o seu carisma Esqueça Não bates bem da cabeça pois não Eu acho Que esta Senhora É a ideal Para nós conseguirmos Fazer a missão daquele tipo ali Que aquele tipo que quer se livrar dos ratos Esta é a senhora dos gatos Tipo é juntar útil ao agradável Vamos seguir aqui a esta pista A ver se descobrimos alguma coisa Desculpa amigo Eu vou tentar arranjar uma maneira de Tirar daqui os gatos Os ratos Para isso tem de subir o carisma Continua para lá Eita a sério entrei no modo de foto Interagir Está tudo visto por aqui Bom Então isto foi uma pista Isto foi uma pista Está certo Como é que subimos o carisma Eu não faço ideia Nós vamos ter de subir o carisma Não é Será que isto é aqui Espera lá Aquilo diz Aquilo explica lá Mais ou menos como fazer Deixa-me falar outra vez Com esta Senhora Onde é que ela está Está aqui Vença disputas de repente O que é que há disputas de repente Para aumentar o seu carisma O que é que é uma disputa de repente É uma disputa rápida Não sei Não percebi Be well And beware Tá Tá Olha lá Tu tens de ver se tratas Mano Não és muito certa da cabeça Deixa-me lá ver aqui uma coisa Rapidamente O que é que é uma disputa Disputa De repente Assassin's Creed Deixa-me procurar O que é que é isto É a sério Oh senhora Cale-se lá um pouquinho Em Assassin's Creed Você precisa vencer desafios De repente Para aumentar o carisma E então conseguir passar Algumas situações Apenas conversando Apesar de não ser necessário Fazer os desafios Eles ajudam bastante Bastante em algumas situações E depois Trazemos a resposta Para todos os desafios Isto é É tipo Dá uma resposta Enfim Aparentemente é alguma coisa Que nós vamos apanhar Durante o jogo Nós vamos encontrar Durante o jogo Desafio qualquer Não entendi Muito bem Mas enfim Tá Vou só ali falar Novamente com aquele tipo Esta senhora Sério é chata Não dá para falar já com ele Tá Enfim Temos de trazer os gatos aqui Mas para isso Precisamos de ganhar carisma O carisma Para já ainda não vai dar Vamos ter de Encontrar Talvez alguns personagens Durante o jogo Aparentemente Para o que eu percebi Vamos ter de responder A coisas que eles dizem A perguntas que eles fazem Responder Acertadamente E então aí Vamos ganhar carisma Um pouco estranho O tipo está para lá Eita Calma 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 Eu sei que a missão principal é para lá, mas deixa eu ver o que é que há aqui. O cavalinho está cansado, há qualquer coisa aqui. Eita, que sentiu macabro. Hum, mais uma maldição. Mas isto é o que? É tipo um coletável? Facileiro. Tá. Continuando. Vou lá qualquer coisa. Então. Atrapalhamos tudo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É o que nos levaria mal. Avel. Estou honrado que você nos juntou. Qual é o seu plano aqui? O que você pensa do círculo íntimo da Soma? O que você pensa? O que você pensa? Eu acho que é isso. O que você pensa dos outros. Leif e o Birna. Leif. Ele é um saíl. Seu um bom voce. Seu um pouco... Enfimante. E o Birna. Bem... Birna pensa de vida como uma grande briga. Ela foi um jogador quando Soma tirou a pôr da raça. E fazia uma vida sobre mentes. Ele é uma raça. O Birna é uma parte do meu clã. E eu lhe lutarei por trás dela. O reverendo como ela está. Mas ela não tem que se preocupar com sua destino. Ela entra no... O que? A vision from Evolva set me on this path It pricked my mind like a splinter Then faded But I wanted more For months, years I ate only henbane, mushrooms, sacred plants Hoping to see something new But my body dwindled I lived addled, maddened A wanderer Taken in by Saxons and spat out Again and again Until Soma found me Naked and alone in the fence She clothed and cared for me Humble as I was I owe her my life Palme sobre a sua vision Gripping one another Tightly I know I can seem distant Obsessed But the gods are with us always I see it as my duty to shelter Soma from their eye I'm eager to start throwing torches Now let's rid these hamlets of Whitman's rats Nós Nós só ainda conversamos com um Eles são três Só ainda conversamos com um Mas eu já achei este tipo suspeito Porquê? Porque ele foi Basicamente vivo com os Saxons Portanto Quem nos diz a nós Que ele não é Eita Que ele não é tipo um Um espião infiltrado aqui Não sei Vamos ter de falar com os outros Como é óbvio Deve ser visto aqui Um chute de trabalho Deve ser feito por eles todos Deve não casa não acertada Isso é o que eles conseguem Por ajudar o Gran Grande Bridge De Soma Por lutar os chutes de Elderman Whitman Deve ser feito por eles Deve ser feito por eles Hum Player O que é isso? 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 Falta incentear aquela casa é? O moço sim, ele não acertou o golpe Não tem aqui nada para incendiar isto Eu entendi Falta uma casa, certo? Ah, o cheiro de fogo de fogo de fogo e um fogo de fogo Falta um galinho, ok, já está Vou falar com ele Vou falar com ele, não é que é maluco Ah, onde é que tu vais? Temos algumas coisas para lá Eu quero ir verificar Bem, bom, para o pessoal que vai vir no canal de Gameplays Amigos, termino aqui mais uma parte para vocês Espero que tenham gostado Deixem o likezinho, fiquem bem E até à próxima